O que é o Pusatã? Parabéns! O que dá falta desse sucesso? É isso, é correr na escola! Todinha já sabe dançar, Boa, seu feliz! Parabéns! Você é o Pusatã! Parabéns! Porém, você é o Pusatã! Porém, você é o Pusatã! Por R$18,40. Sempre logo! Eu quero! É bem aí de novo!